Não me manda embora Não me manda embora, não sou o seu amante Eu sou o seu homem e vim te buscar Você vem comigo por bem ou por mal Ou pegue esses mages e quebro no pau De ouvir o bicho, mas levo você Sou eu que trabalho e pago sua bebida Sua roupa, seu carro e sua comida Por isso eu quero e tenho o direito De ter você, mulher safada, para mim Por isso eu quero e tenho o direito De ter você, mulher safada, para mim Não me manda embora, não sou o seu amante Eu sou o seu homem e vim te buscar Você vem comigo por bem ou por mal Ou pegue esses mages e quebro no pau Eu viro o bicho, mas levo você Sou eu que trabalho e pago sua bebida Sua roupa, seu carro e sua comida Por isso eu quero e tenho o direito De ter você, mulher safada, para mim Por isso eu quero e tenho o direito De ter você, mulher safada, para mim Por isso eu quero e tenho o direito De ter você, mulher safada, para mim Por isso eu quero e tenho o direito De ter você, mulher safada, para mim De ter você, mulher safada, para mim Por isso eu quero e tenho o direito De ter você, mulher safada, para mim